O governador José Evo Sartori participou na sexta-feira da inauguração da subestação de energia da Coprel em Tapejara. A nova unidade vai garantir o atendimento à região nordeste para os próximos 15 anos. Vai melhorar a qualidade de vida das comunidades e permitir o desenvolvimento de toda a região. O desenvolvimento regional é uma das nossas prioridades. É uma das nossas prioridades. Bem sim, bem. Esta é uma região que ainda tem grandes vocações econômicas. E quando você ajuda que o município tenha condições melhores, você está ajudando as pessoas ficarem no seu lugar. A energia será fornecida a nove municípios, beneficiando mais de 5 mil famílias. São quase 12 milhões de investimentos. Dentro desses 12 milhões, são 9 milhões em subestação. E esse restante, 3 milhões e pouco, que são investimentos em redes trifásicas de interligação. Porque são nove municípios que essa subestação está atingindo. Então há melhoria de sistema, há confiabilidade melhor, há disponibilidade de energia para os próximos 15 anos. Tchau, tchau.